Goste de mitologia nórdica? Goste de ler sobre os deuses e as deuses, os seus filhos, a criação da terra, a nuvem, as estrelas, o sol? Então, eu apresento-lhe esse livro de Odin, de Padre K. Colum, da Editora Única. É um livro de mitologia nórdica, como eu falei, e ele é voltado para o público jovem. É um livro que tem várias histórias míticas, contando a origem da terra, sobre a criação de Asgard, a muralha, sobre os deuses, sobre os filhos dos deuses, sobre os gigantes e também sobre os Vanir, sobre os anões. Então, são várias histórias que contam a criação do mundo, a criação dos próprios deuses e dos filhos. E de como começou a guerra, o ódio entre os gigantes e os deuses, as travessuras de Loki, as travessuras que ele faz em Asgard, a saída de Odin em busca de sabedoria para salvar Asgard, até chegar o Crepúsculo, que é a grande guerra contra os gigantes. As aventuras de Thor, a história sobre o Machado, e, cara, Thor é casado. Que tristeza, cara. Fala da criação da terra, como surgiu o sol, a lua e as estrelas. E os lobos, cara, os lobos que perseguiam a lua e o sol para acabar com a vida deles. Então, é um livro que você encontra de tudo um pouco. Fala sobre amor, sobre ódio, sobre inveja, sobre a ganância, poder. Então, eu falo até de uma mulher que é gigante, que é belíssima. É um livro que conta sobre a vida de onde tudo acontecer. Onde tudo a terra, sei o que ela é. Segredos sobre os deuses, sobre a explosão que foi o Crepúsculo e, após isso, o que ocorreu com os deuses. Então, é um livro, vamos dizer assim, é como se fosse um livro básico para quem quer começar a estudar sobre a mitologia nórdica. É um livro que conta até o caráter dos personagens e dos outros seres mitológicos. Então, é um livro muito bacana. A editora foi muito feliz em ter classificado com uma literatura de vinil. Porque é um livro muito fácil de compreender, de se entender. Então, eu gostei muito da leitura, é uma leitura muito gostosa e eu me diverti muito. Sobre a capa, eu gostei da capa. E as folhas, elas são amareladas, um pouco ásperas. O livro é de 220 páginas. E ela é dividida em quatro partes, né? Dentro dessas quatro partes é que tem as várias histórias. Eu não sei se é uma leitura obrigatória para os fãs da Marvel, dos quadrinhos e tal. Mas é um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa que goste de mitologia nórdica. É porque, às vezes, a gente lê sobre... Eu tenho poucos livros a respeito. E a gente passa despercebendo sobre algumas histórias. Então, a minha classificação é quatro lupinhas. E um pequeno detalhe é que eu não gosto de folhas amarelas e ásperas porque, com o tempo, elas vão ficando ainda mais amarelas, né? Então, tem que sacrificar para conservar este livro. Então, essa questão está perfeita a leitura, a forma como ela foi dividida, com o sumário. Então, está perfeita. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem e comentem. E para os que já leram, deixem sua opinião, o que vocês acharam. É isso.